Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Qualquer valor, hein? Nossa, já fiz o Zayu logo no Pistols, né? Nossa, aqui não tem como não. Essa moviliza aqui, eu vou dar demais. Aqui eu múlti-posição, repico. Esse cara aqui, ele vai dar problema. Vou ignorar ele. Nossa, cara, eu tenho certeza. Tomei só uma, mas amei. Galera, só dar uma dica para vocês, mano. Não joga cabecinha. Cabecinha é um péssimo lugar, mano. Petters. Esse cara aí está... E Tetris, Tetris. Tetris ou caverna? Defuse aí. Caverna, caverna. Um caverna. Nossa, esblocou? Vamos antecipar aqui, olha. Aí, mano. Os caras abrem meio, tu? Cê é louco, Zé. Meio e meio, o Charme. Vai pegar a outra. Meio e meio. Entrou rápido, hein? Pegamos. Beleza, vamos mudar de posição que a smoke vai acabar. Mano, esse cara não jogou. Ou ele está na B ou ele está no palácio. Porque o nosso time abandona a posição fácil. Quanto você cobra para upar uma conta de 3K para 6K? Para o Premier, mano? Mano, eu não faço isso não, cara. Se o Wave não está gostando de você, está no caminho certo. Boa, gote. Toca, velho. Vou beitar o Marcos, topa. Ah, mas esse cara caiu de vida. Ah, meu. Beitei o Marcos. Que banhe ali? Nada errado. Nada errado. Tinha um caverna, tinha um caverna. Beleza. Aqui, Eduardo. Mais um. Acho que é tatuagem. Abriu. Não, ele, ele. Ah, ele. Caraca. Ah, não, mano. Posso. Ah, está de sacanagem. Acho que ele planta para o Eren ainda. Ah, sério, mano? Ah, não, velho. É o que vacilo. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimete, clicando no link da descrição do vídeo. Faça um depósito de, no mínimo, 30 reais. Tire o print do seu depósito, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário para poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus do seu depósito de até 1.500 reais. Então, corre lá com dois pés na porta. Não é para passar, né? Não é para passar, né? Ninguém está telando, não, rapaziada. Pai com essa mania aí, mano. E aí? Ah, vem, vem, vem. Ah, para os tricks, comprar. O caminho está meado. O caminho está meado. O que? O cara ainda está descendo um tiro! Ele está pulando! Passou o Eren. Passou o caverno aqui também. Liga, liga. Mano, como assim, Z? O que é que está falando com esse CES? Tem nada aí, viu? Ai. Passou, passou. Vai ter liga, liga, liga. Vou fazer a boa. Confia? Se ele souber de mim aqui, olha o cúmulo. Está perdido aí, irmão? Foi. Foi. Ah, eu levo aqui o quarto. Já mandou o chatzinho. Caverno, 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 caverno. O que aconteceu? Tem mais, tem mais Nada, rato, eu ruchei B, rato, estou indo pro ar Correu, correu Correu, correu Ih, não vai dar a volta, ele não consegue Não é jogador disso Ele é minha cara também Já ganhei, né Aqui o cara Vai, pula, deixa ele pular de novo Deixa eu pular de novo, eu pego Nossa, esteve o gordinho, olha eu Esteve tarou Nossa, que delícia, eu tô dando Vai, abre, pode abrir, pode abrir Abre, volta, volta, seu leão Volta, seu leão Seu covarde leão Leão covarde, leão cocô Cocô, 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 cocô Valorante ou CS? Ixi, aí você fez uma pergunta difícil Deixa eu responder off-live Eu respondo off-live Uma bela HE Tá vendo o palácio, tá vendo o palácio, tá vendo o palácio Acho que ele é ele Caramba, já me expotou Vamos reposicionar Aí nós abre durão Aqui, ó Ixi, o cara não viu passando Abre e mata ele, Veda Onde que eu tô? Cego o que, ó, seu Zé Ruelo? Eu tô te telando, seu mentiroso Eu tô te telando, seu mentiroso Safado Eu vou matar esse cara agora Nossa, vem, abre aqui Ai, c****, aí você me comeu, mano Cara, o cara passou igual um jato, filho, não é? Passou bomba, Hans Caramba, passou Ai, o cara ficou cravado, mano Ai, o Motob não foi, mano Ai, c****, também que tá no mercado ali Ai, c****, um cara aqui Tem um L aí, perto aí Ah, tá de sacanagem Ele não matou o cara Ele não matou o cara, tá de sacanagem Amassado, Zé Ô, você é louco? É muita mira, filho Tá maluco Muito rasgamento Vai dar, não Aqui nós salva, tá ligado? E Veda, ele toma Pela, H, hein? Bruxa Nossa, tem um caverne aí Nossa, tem um caverne aí Vixe, tem mais de um O que aconteceu aí? Que meio, que meio Os caras, tá todo mundo no rato ali parado Não, sempre dá certo aonde, cara? Não, sempre dá certo aonde Não, sempre dá certo aonde O cara queima ainda É, ele vai ruxar aqui Vem lá, vem lá Musco, musco, musco Miag, musco Hs Pegue o dinheirão Ai, meu mano Ai Esse vez que é seu irmão, cara Eu tô achando que ele é, viu? O que é isso? não dá que infiltrei demais não infiltrei muito tem um bomb meu deus é que o que há é que tem um bombas é que tem um bombas tem um bombas contra as peças e Nosso cara tá baitando tudo na viga O cara vai teotar, o cara vai teotar Ah lá, ah lá mano, o cara teotou, o cara teotou Deve tá baixo Salve Tareba, aí Gabriel, como é que você tá cara, bom demais? Não sei onde é que é a Bang, acho que é aqui Ih, já acertei Ai, tem teco teco na mercado Pô, teco teco é sacanagem, pô, teco teco humilha a nossa história Nossa, deu gostoso, o Senna deu gostoso Cuidado, Rafa, aí Dois A, dois A, mais um A Último A, último A, último A, último A Tava na caverna O cara mandou um pretos, mano, que isso O cara chamou de preto, viga, que porra é essa O moleque meteu um preto ali no chat, que porra é essa Tchau, tchau Tchau, tchau